A Nova Dança do Momento A Nova Dança do Verão E agora vou te mostrar Inventei a posição e as novinhas vão gostar Pra fazer é muito fácil Se ligar no movimento Todo mundo tá fazendo a nova dança do momento Remexe e agora mexe Remexe e agora desce Remexe e agora mexe Remexe e agora desce Isso é o puro luxo Pra as novinhas de plantão A Nova Dança do Momento E agora vou te ensinar Inventei a posição e as novinhas vão gostar Pra fazer é muito fácil Se ligar no movimento Todo mundo tá fazendo a nova dança do momento A Nova Dança do Verão E agora vou te mostrar Inventei a posição e as novinhas vão gostar Pra fazer é muito fácil Se ligar no movimento Todo mundo tá fazendo a nova dança do momento Remexe e agora mexe Remexe e agora desce Remexe e agora desce Remexe e agora mexe Isso é puro, moço